E lá vamos nós. Tá bom o áudio do microfone? Tá bom o áudio do microfone? Obrigado. E aí, acho que agora vai. Eu voltei aí, não apareceu? Procurando para transporte para o descanso do contrabandista, há rumores de tesouro de pirata lá, contem-me sobre o tesouro do contrabandista. Não muito tempo atrás, o tesouro do contrabandista, o descanso do contrabandista era um refúgio para contrabandistas, piratas e aventureiros, mas então a casa Lirandar mapeou novas rotas de comércio além da ilha de Cortos. Por um tempo, isso deixou o descanso do contrabandista tão vazio quanto a dispensa de um navio fantasma, mas os rumores espalharam que compassos de tesouro podiam ser encontrados aqui, que poderiam levá-lo a encontrar riquezas na caverna de cristal perdida. Agora, cada pirata daqui até a cova dos três barris está indo para o descanso dos contrabandistas, procurando por compassos, por búrcelos de tesouro, leve-me para o descanso do contrabandista. É, eu estava dando pau na porra do driver de vídeo. Isso ajuda a amável senhora eufônia com compassos a achar pússolas de tesouro para ir para a cova do cristal. Antes de nós irmos para lá, você lê o livro de regras do Sindicato dos Cobalds, para você saber o que fazer na cova dos cristais. Então, os trabalhadores cobolds vão lá e cavam cristais de estilhaço de dragão. Nós todos ficamos ricos. Eu tenho questões sobre o que eu deveria fazer quando chegar na cova do cristal. Sim, sim, peço as perguntas agora. Então, os seus cobolds vão melhorar os cristais. O que eu faço? Você é um músculo, você protege os trabalhadores cobolds e o sindicato cobolds paga com cristais. Você também explora, acha bons cristais para os cobolds cavarem. O mais importante, você diz para os cobolds para onde ir. Qual o teu trabalho? Eu sou encarregado, eu estou queimando, eu contrato os cobolds e devendo suprimentos. Eu sou muito, muito útil. Então, não me deixa morrer quando nós chegarmos lá. Se eu morrer, você não vai poder comprar mais suprimentos. Como eu digo para os cobolds para onde ir quando eles mineram? Fácil. O sindicato dos cobolds contrata trabalhadores que cheiram bem. Não. Pera, não está certo. A maior parte dos cobolds cheiram a peixe morto. Eu quero dizer que os nossos trabalhadores seguem seu nariz. Vão para onde o cheiro está. Quando você ir para a caverna do cristal, você pode usar tochas de incenso para atrair cobolds para grupos de cristais. Você faz uma trilha de tochas de incenso e os cobolds a seguem. Supervisionar cobolds parece meio chato. Cadê a excitação, o perigo? Não se preocupe com isso. Piratas, ruins, com certeza nos seguirão até a caverna de cristal e nos atacarão quando estivermos lá. O meu trabalho é matar os piratas e permitir que os minerandantes cobolds façam o que eles estão lá para fazer. E agora, tudo bem, me dê o livro de regras para ler. Agora eu lembrei de uma coisa, eu tenho que pegar meu chapéu de levar cobold. E com o meu chapéu de pirata aqui para mandar nos cobolds, eles têm uns bônus adicionados. E com o meu chapéu de pirata aqui para mandar nos cobolds. A cobre do cristal é uma masmorra baseada em grupo. Seu grupo será capaz de escolher o desafio da masmorra quando entrar O que eu preciso fazer para ir para a cova do cristal? Com uma bússola de tesouro você pode agora encontrar a cova do cristal, porém você precisa ter uma bússola de tesouro no seu inventário para conseguir ir até lá. Liga de novo, onde eu posso encontrar o compasso, custos de tesouro podem ser encontrados por matar piratas nesta ilha ou compradas na caixa da eufônia, eu tenho. Na cova do cristal você descobre uma série de cavernas cheias de laços de dragão, os covolds da eufônia podem minerar os cristais mas não tem muito tempo antes que as correntes mudem e o navio precise navegar, ajude os covolds pegar o máximo de cristais possível antes que o tempo acabe. Escreva-se lá, voce que o voz grata dos povos Dabora, voce que o voz de truco está e investmentsz-se costumável até o atamento? Sim, vamos, vamos! A espécie! Boa, vamos! A espécie! A espécie! A espécie do caverno está ecolando no cão. Encooo! O que é isso? Ah, os cobords são O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?